E aí rapaziada desse vídeo da área. Bom rapaziada, hoje é um dia bem importante porque praticamente sem isso o bolzinho não sai de dentro de casa pra poder fazer o acerto na rua, pra poder rodar, pra ver se tá tranquilo. Que é pegar o documento 2019. Sem isso a gente não consegue sair do carro lá de casa. Então o que tá aprendendo mesmo do carro sair de casa é isso. Aí nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho aí de algumas coisas que mudaram aqui no Rio pra quem não sabe tá. Mas é isso aí rapaziada, se você curte mais esse conteúdo aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquela paradinha que eu sempre falo aí nos vídeos aí. É isso aí rapaziada, vamos pro vídeo, tenho as paradinhas pra explicar pra vocês. Displatec Embreagens Especiais. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto. Embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros. Link na descrição. Único Performance. A sua loja de peças de performance para seu carro. Turbo, original ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. Bom, tô deixando nessa mão aqui que eu acho que é que fica mais fácil de... Deixa eu só fechar aqui pra o vento não ficar batendo e talvez está atrapalhando o microfone. O que acontece é o seguinte, aqui no Rio... Opa, o som vai começar a bater aqui, vai dar uma atrapalhada. Aqui no Rio, pra quem não sabe, até 2018 fazíamos vistoria dos carros. Agora, pra você que no estado não existe isso, é só pagar o documento e recebe em casa, saiba que eu tenho inveja de você. Então, agora no Rio, o esquema mudou. Porque agora a gente não precisa mais fazer a bendita da vistoria pra pegar o documento. Então, o que que acontece? O carro, ele só tá com o documento 2017. Se eu não me engano, na época que quando o carro parou, de fato, era início do mês de outubro, se eu não me engano. Ou foi setembro, uma parada assim. Eu sei que ia vencer em outubro. Então, o que que eu decidi fazer? Falei, pô, já que o carro parou, não vou ficar quebrando cabeça pra montar carro, não sei o que. E vou fazer uma vistoria só. Só que pra minha felicidade, a legislação mudou. Então, agora eu só tive que pagar o documento, ligar lá pro Detran, pra agendar. Na verdade, eu não agendei, eu tive que ligar pra lá porque eu não tava conseguindo... Ouçam, assim, desgraça. Eu não tava conseguindo agendar. Enfim, liguei pra lá, resolvi tudo. Falei que eu tava só com 2017, que tava precisando de 2019. Então, agora eu tô indo em direção ao Detran para pegar o documento. Que isso aí é o mais importante aí. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa lá. Então, vamos lá. Ah, moleque, aqui, ó, agora o documento tá na mão. Cara, foi muito rápido, muito rápido. É, pra ter noção, fiquei surpreso porque a ideia aqui pra gente, a gente... Pra gente que mora no Rio, a gente perde muito tempo, cara. Perdia, tinha gente que perdia metade do dia ou um dia inteiro. Então, você perde o trabalho fazer esse tipo de coisa. Vai pegar o 2019 agora? 15 minutos, cara. Muito melhor agora. E agora... Agora que com o documento 2019 na mão, o carro, ele pode sair. Agora ele tá certinho, tal. Só vai ficar faltando 2018, mais tranquilo. Mas o que importa é ter o 2019. Bom, agora eu tô feliz porque... É... Eu vou poder tirar o carro da garagem. Vou poder andar com ele na rua pra ver como é que ele tá andando, né? Boa, graças a Deus. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou puxar pra casa, botar aqui no... No caderno... Na carteirinha dele, deixar lá no carro. E vamos adiantar as coisas aí. Vou mantendo vocês informados aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu. E aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.